A implementação da língua portuguesa na Organização Mundial das Alfândegas, bem como combata o tráfico de substâncias ilícitas e a repressão e prevenção das fraudes fiscais, constituem os principais desafios das alfândegas da CPLP, cujos diretores estiveram reunidos recentemente em Luanda. Os desafios a experiências e projetos dinamizadores do fluxo comercial das alfândegas estiveram sobre a mesa de debates da 29ª reunião dos diretores das alfândegas da CPLP. O maior desafio é efetivamente conseguirmos transformar as alfândegas num parceiro de desenvolvimento. Iniciamos um processo de reforma, as taxas aduaneiras foram substancialmente reduzidas, os procedimentos foram simplificados, de acordo com os grandes princípios defendidos pela OMA, particularmente a Convenção de Quioto. Houve uma discussão intensa e nós ganhámos, enquanto país, ganhámos com a experiência dos outros, tendo em vista que cada país tem a sua realidade e essa realidade reflete na forma de atuação de cada uma das autoridades aduaneiras. Os diretores das alfândegas da CPLP buscam pela inserção da língua portuguesa na Organização Mundial das Alfândegas para o reforço da sua integração neste organismo. As duas convenções mais importantes da Organização Mundial das Alfândegas, que são a Convenção sobre o Sistema Harmonizado de Classificação das Mercadorias, que é aquela que dá o suporte técnico básico para a elaboração das pautas, e, por outro lado, a Convenção de Quioto Revista, que é aquela que dá o suporte de todos os procedimentos aduaneiros, existem dois grupos de trabalho. Grupos de trabalho da CPLP que realizam reuniões anuais. E esses dois grupos de trabalho procuram, portanto, os oito elementos constituintes, em interligação com a Organização Mundial das Alfândegas, de onde emanam, por assim dizer, toda a informação oficial, esses grupos de trabalho procuram que a versão em língua portuguesa possa existir e possa ser utilizada por todos os países da CPLP. Só no primeiro trimestre deste ano, as receitas alfandegárias do país registraram um aumento de 15%, comparativamente ao ano de 2013. A meta é continuar a crescer e garantir apoio às demais comunidades. A nossa esperança está em continuarmos a crescer, aplicando as melhores práticas internacionais, falando a mesma língua e mostrándonos disponíveis a ajudar outras comunidades que enfrentam situações que as alfândegas da CPLP tenham nos apresentado. Desta feita, torna-se imprescindível harmonizar os resultados macroeconómicos dos países membros da CPLP para a integração das suas economias. Não temos dúvidas em afirmar que a tarefa de harmonizar os resultados macroeconómicos entre os países membros constitui o único caminho capaz de promover a integração das economias dos países membros da CPLP, não tanto pela vertente das vantagens comparativas das fronteiras, mas sim pela capacidade de aumento da produtividade em todos os setores das nossas economias, garantindo-lhes o crescimento sustentável com melhor distribuição das riquezas nacionais. Da 29ª reunião dos diretores das alfândegas da CPLP, saem não só recomendações, como também o compromisso da partilha da experiência e trabalho conjunto para o desenvolvimento das alfândegas dos países membros da comunidade e a sua maior afirmação na OMA, Organização Mundial das Alfândegas. O conhecimento do Plano Estratégico de Reforma e Modernização da Alfândega de Guiné-Bissau, dos projetos estratégicos de modernização da Aduana Brasileira e da implementação da Unidade Coordena Nacional de Angola nos mostra que sabemos exatamente qual caminho a percorrer e que estamos no rumo certo em direção à construção, em nossos países, de uma alfândega que seja ágil no controle do fluxo de comércio e ao mesmo tempo eficaz no combate às fraudes e práticas desleais, nosso maior desafio. Depois de Angola, o Brasil prepara-se para acolher a 30ª reunião do Conselho de Diretores das Alfândegas da CPLP. Legenda Adriana Zanotto